Uma reportagem especial sobre o caso Suzy, o travesti assassino de crianças, estuprador assassino, pois não? Alguns jornais escolhem da história do bandido, o alerta da história da vítima. É por isso que a gente foi atrás de uma história que dói, dói no coração. Na semana passada, o Fantástico da TV Globo mostrou uma entrevista com um transexual que há oito anos não recebe visitas, nem cartas no presídio. O que não foi dito foi que este mesmo transexual estuprou e matou um menino de nove anos e por isso está preso. Ed Polo traz para a gente a história de uma mãe que há dez anos não pode abraçar um filho e que também não pode receber cartas. Doutor Drauzio Varela, vai dar um abraço da mãe, da criança, doutor Drauzio. O senhor disse, eu não sou juiz, eu sou médico. Mas naquele momento, doutor, o senhor não estava como médico, o senhor estava como repórter do Fantástico. O senhor disse, eu não sou juiz, eu sou médico. Mas naquele momento o senhor não estava, eu não vi o senhor aferindo pressão, passando remédio. O senhor estava lá como repórter do Fantástico. E o senhor abraçou, acredito, a pessoa errada. Foi neste local, exatamente nesta casa aqui, onde tudo aconteceu. No dia 24 de maio de 2010, esse transexual trouxe para cá um garoto de nove anos. Esse garotinho morava exatamente naquela casa de Portão Branco. Vou pedir aqui para o Marcelo Camargo mostrar. Ali, naquela casa. E ele estava com um aparelho de televisão, o transexual, e pediu a ajuda do menino para trazer o aparelho aqui para casa. O menino que ficava sozinho em casa, porque os pais trabalhavam, quis ajudar. Veio até aqui, pegou o aparelho de televisão junto com esse transexual e entrou exatamente nesta casa. E dentro desse local, ele acabou não só abusando do menino de nove anos, como também matou esse garoto. Ele matou, cruelmente, e deixou essa criança exatamente na casa durante dois dias. Quando o corpo começou a cheirar mal, o que ele fez? Ele pegou o corpo da criança, se queira, é difícil, é difícil. Só para eu contar aqui, já estou revoltado. Imagino, né, o cara ter a frieza para fazer isso. Pegou o corpo da criança, já em estado avançado de decomposição, e jogou exatamente na porta da casa dos pais. A gente recebeu informação aqui de vizinhos que não querem se identificar, que a família foi embora chocada. Não vão até o presídio pelo crime que cometeu. Inclusive, uma das tias dele fala exatamente isso no processo. Agora ele alega que não recebe visita, porque é transexual, quando na verdade a história é outra. Não merece visita, merece? Não merece. Uma pessoa dessa, não merece. Se eu fosse o familiar dele, eu virava as costas mesmo. Eu mandaria uma carta para ele escrito bem assim, que é para ele rezar, para ele estar lá dentro. Porque se ele estiver aqui fora, ia ser pior. Uma criança não cresceu por causa de um monstro desse. A gente vai tentar agora um contato com a mãe desse garoto, que ainda mora aqui, para tentar saber dela exatamente o que ela sentiu ao ver uma imagem desse rapaz dizendo que não recebe visita e, além de tudo, ganhou um abraço por ter matado uma criança de 9 anos. O que mais indignou a senhora nessa reportagem? Foi dele receber um abraço, receber cartinha, ainda receber um bombonzinho da prisão. Eu recebi o quê? O que a senhora recebeu nesses 10 anos? Nada. Nada? Nada. Estou me regando, me levantando, porque Deus está comigo. Eu queria aproveitar a oportunidade, Siqueira, para dar um abraço nessa mãe. Se ela me permite, dar um abraço nessa mãe. Porque essa mãe, entendeu? Essa sim merecia um abraço. Essa aqui perdeu um filho. Essa senhora, ninguém veio procurá-la. Ninguém dos direitos humanos, ninguém veio entregar uma cesta básica aqui. A senhora que trabalha como doméstica, ajuda aqui no orçamento de casa. E esse abraço não veio. Então, eu vou permitir de novo, pedir para a senhora me permitir, em nome de toda a sociedade do bem, da sociedade do bem, dar um abraço na senhora. Tudo bem? Amém. Dá licença, dona Silvia. E agora, pasme, no processo, ele tem outros dois crimes que ele também vai responder, está respondendo, na verdade. É contra um abuso sexual contra uma criança de 3 anos aqui em São Paulo, também na zona sul de São Paulo, e com uma criança de 5 anos, que é sobrinho dele. Para você ter uma ideia, que é um psicopata, um realmente um louco, que deveria estar preso eternamente, né? Rafael Tadeu de Oliveira Santos, é o nome da Suzy, Suzy para Lacrolândia, já começou a papagaiada da Lacrolândia, dizendo que ela foi rejeitada pela família por ser transexual. Vocês não cansam de passar vergonha mesmo, né, mãe? A família não quer ver essa desgraça, porque isso aqui é um assassino, isso é o demônio na terra. Ele matou uma criança de 9 anos, depois de ter estuprado, atiou fogo, enterrou. Bando de desgraçados. Bando de covardes. Olha aqui a campanha, leve amor a Suzy na penitenciária. Por favor, mostra aqui. Já já a TV Globo vai fazer também um especial para ela, né? Um documentário, já já. Já já, está chegando presentes, cartas, acreditem, acreditem. Em atividade escolar, crianças fazem mensagens para mulher trans. Mulher trans é o meu cacete. Esse traveco, travesti, do caceto, do satanás. Do satanás. Parabéns, TV Globo. É dar valor quem não presta mesmo, viu? Só dar valor, é isso que vocês queriam fazer com a família brasileira, né? Ainda bem que o povo está vendo, agora o povo está vendo. Agora o povo está vendo a intenção de vocês. Mete o pau, fala mal de quem está direito, quem quer corrigir a merda que a gente fez. A gente mete o pau, a gente fala mal dele dia e noite, para o povo ficar com raiva dele. A gente diz que ele é o bozo, que ele é o, sabe, cadê o Queiroz? A gente inventa uma cara de coisa, que é para eles não tomarem conta do Brasil. Se não, como é que a gente vai poder fazer sacanagem no carnaval? Como é que a gente vai poder fazer parada? E as putaria que a gente faz com o dinheiro público? Como é que a gente vai entrar na sala do povo nu, fazendo graça, presepada? Então, temos que enterrar essas pessoas que querem o bem da família brasileira. Temos que enterrar. A lacração tem que vencer por essa emissora que manipulou o Brasil todos esses anos. Manipulação essa, que elegia presidente, tirava presidente, botava outro, tirava outro. E agora, e agora não está conseguindo mais fazer isso. Essa é a grande dor. Por isso, o choro. Mentira, quer mentira? Vai ver TV Globo. Aqui não, violão. Um abraço a todos, boa semana. Que Deus abençoe.